Música Ex-comissário da Comissão Anticorrupção, Simona Carta, oficial-lida, Rússia e Presidente do Parlamento Nacional, Rodiha Couto, minha mandato. Questão, né, rata o seu ex-comissário CAC, seu jornal, sexta-feira, semana, né, e na minha residência. E, também, circunstâncias, valeu, também, deadlock, né, Vemaclau, cara, com o acolho, o Parlamento Nacional, tem que, Rússia e Presidente do Cacessa, mandato provisório, né, Vemaclau, a tribo imaclau, ia dia 20 de janeiro de 2023. E, a partir do dia 5, a carta ia, né, ao Simu, ia, por volta de 10 horas e tal, ia, no gabinete, e, ia, tenta, hala, ela, serviço, logo, com a gente, e, agora, a altura, né, vai, o insame, que tu re-organiza, prezide, no for-orientações, vai, iha, adi-juntos, no most diretor, sida, para o serviço, logo, mas, é, o despacho, né, tem que, rola, decisão, né, e, dentro de prazo, corto, para, tonu, né, o velho, chusek, fatiga, né. O caso, por volta de 300 e tal, caso, se dá conta, tô, iha, atina, em 2023, né, que, ao, consegue, remessa, logo, caso, logo, com a ida, vai, 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 o Ministério Público, vai, vai, órgão, órgão, lhe liu, autoridade judiciária, nesta titular ação penal, procurador da República, e, não temos, halo, medida, sida, prevenção, ninian, que, ha, o velho, tete, cata, halo, cobertura, iha, território nacional, Timor-Leste, Tomek, lhe liu, iha, serviço, sida, vai, medida, sida, prevenção, o insame, kato, bele, ha, sa, é, valores, no integridade, e, reita, ninian, instituição, público, ninian, lhe liu, e servidor, estado, ninian, pra, tu, bele, caer, metem, vai, a sida, né, dever, na obrigação, sida, tu, ir, lei, har, o que, toda a prestação, ainda, digno, confiável, vai, reita, ninia, comunidade, sida. Antes, né, Parlamento Nacional, ha, sa, e carta oficio, número, atus, hat, rua, nulor, singhualu, bara, rinduá, rua, nulor, sintolo, bara, quinta, presidente, Parlamento Nacional, anu, seto, guterres, e, aloron, lima, flunabril, ha, cut, ucnar, comissário, comissão, anticorrupção, ba, mandato, datoluk. Enquanto, decisão, Parlamento Nacional, né, rode, anula, decisão, anterior, liu, si, carta, número, oficio, atus, hat, lima, nulor, singhito, bara, rinduá, rua, nulor, sintolo, bara, quinta, loron, rua, nulo, flunzaneiro, ne, beha, naruk, mandato, comissário, kak, nyan, atu, kontinua, halami, sam, kak, rode, hein, ili, sam, bak, comissário, fong. David Gonsalves, Dulce da Costa, GMN.